Muito bem galera, esse vídeo aqui será sobre a JHSF, eu que fiz um momento gráfico com ela, mas aí eu parei e pensei, poxa, acho que muito pouca gente conhece essa empresa, então vamos fazer, além da análise técnica, vamos dar um pouco de informação sobre a própria empresa. Vamos lá, ela está no setor de shoppings, ela opera em shoppings e hotéis, se você é de Sampa, você deve conhecer Cidade de Jardim, Bela Vista, Ponta Negra e Fasano, ela administra esses carinhas todos e foi fundada em 2006, listagem 2007, 16 empregados ela tem, novo mercado, 100% tag alone, free float de quase 27%, ótimo, uma empresa que não, apesar de participar de certa forma de construção civil e tal, nem um pouco, nem um pouco alavancada, o que é ótimo, lucro líquido, uma margem estupenda e um ROI lutando ali para conseguir bater os dois dígitos, tudo ótimo aqui, valor de mercado de 3 bi, então é uma empresa que investe no Brasil em negócios voltados a atender o público de alta renda, focada no desenvolvimento e administração de projetos de shopping centers, hotéis, restaurantes e incorporação, certo? Muito legal, uma empresa, digamos assim, híbrida para o setor, está certo? Quem está no papel, tirando aqui as pessoas físicas, nós temos esse FIM CP Profit com 2.92, a própria empresa, o que eu gosto, e o BTG, o BTG bem profissional, com uma fatia bem legal aqui, o Flatly Global também com 9%, interessante, o resto somos nóses, Se você quiser trocar uma ideia com o RI, fale com o Thiago, ri.jhsf.com.br Fundamentos, o que eu tenho aqui, o terceiro tricomputado, eu tenho um PL longo, chato, porém ele é rebatido ou eliminado pelo preço sobre o valor patrimonial, então aqui os indicadores de preço fundamentalistas estão 0 a 0, nem bom nem ruim, um dividend yield pequenininho, mas existe, está certo? Temos aqui o ROE lutando para conseguidores dígitos e a eficiência dela ainda patinando, mas é uma empresa em crescimento, a gente vai ver no gráfico que já estão precificando isso, a margem líquida é muito boa, então eu gosto sempre de margem longa, por quê? Porque em períodos de crise tende a ter mais caixa, certo? Gosto bastante, lucrativo no último ano, e agora a gente vai para a análise técnica que eu comecei o vídeo, então vocês vão receber oi, tudo bem de novo, mas antes só prestar conta, de novo falando da parte ruim de ser trader, eu trader, falei nessa época aqui em fevereiro, falei para a galera que me segue no TradingView, que dos 1,70 aos 1,30 era a região muito forte de suporte, devido aqui não só a quebra de uma LTB, mas também ao fluxo comprador diferenciado, tá? Os compradores eles simplesmente eliminaram esse fundo aqui, tá? Então toda vez que o preço toca de cima para baixo era suporte e eu tinha um ponto aqui no 1,70, dizendo que era suporte, suporte, resistência, certo? E se viesse tocar de cima para baixo, suporte de novo, e não deu outra. E aí a parte ruim de ser trader é que Bruno sai muito mais cedo do que quem investe, né? Então se eu fiz ali um belo trade, nem de longe ganha-se quanto um belo investimento. E aqui o custo oportunidade é muito bom, né? Por enquanto, né? Porque ela meteoro, né? Não teve zigue-zague, ela foi com tudo. Então em um curto espaço de tempo você tem uma valorização estupenda, né? De 1,70, certo? A 5 reais agora, 5,50 agora. Então muito legal, 4, 5 vezes o seu patrimônio investido, né? O seu, perdão, o seu aporte investido. Então parabéns para quem investiu. Vamos lá, análise gráfica. Vocês vão receber um oi de novo aí. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos e todas bem-vindos aqui no canal, neste vídeo querido sobre a JHSF, que não para de subir. Foi um pedido há uma semana atrás, duas semanas atrás. E eu não consegui, eu falei assim, vou esperar um pouquinho para fazer esse vídeo, porque vai que ela, né? Vai que ela retrai. Mas ela pegou mais ou menos que a doença, ou não, né? O vírus benéfico da Magazine Luiza, ela não cai, simplesmente isso. Ela continua subindo e esse mês, talvez, que eu esperei para ver se rolar um pullback, ela está formando aqui um pirulão, tá? Muito bem. Para começar o vídeo e para você zarpar já, o que eu tenho de suporte, vamos supor assim? Mais forte agora é somente lá nos 4,26. Depois só nos 2,64 e 2,24. Ou seja, utopia, né? Quase que imaginar a perfeição total. Então dificilmente ela vai acontecer. Agora, para o longo prazo, para quem está de olho, aí sim eu acho que vale a pena algumas coisinhas. Lógico que ela pode, os alvos são 7,67, para ser bem exato para você. Mas eu coloquei duas linhas aqui entre 7,40 e 7,80, porque são aqui as máximas históricas dela, tá? Então 7,67 é alvo, mas 7,40, 7,81 ela pode lateralizar, dar um esqueminha meio chato aí para vocês. Qual que é o único rastro de venda que rolou nos últimos meses aí para ela? Olha, eu tive que descer até este pullback aqui e a gente consegue ver, vou tentar para vocês no celular principalmente, esse cara aqui, esses dois amarelinhos aqui, esse vermelho e esse amarelo, vamos supor assim. Eles foram muito simétricos, um ABCD clássico de queda, o último, depois só pancada para cima. Então, esquisaram geral. Então, de R$1,00 a R$1,42. Tá certo? É isso que eu vou caçar, galera. E assim, é o único... Se eu fosse vender um treinamento da JHSF, fosse uma casa de pesquisa aqui, eu ia falar, olha, esse treinamento aqui é esperar ela cair 1,30 no mínimo, de uma máxima, que ela não está conseguindo fazer isso ultimamente, nem isso. Então, tem que caçar tanto esse cara, a partir de como ela vai subindo, a gente vai caçando esse cara. Por enquanto, se ele voltar, ele voltaria aqui, depreciaria a cotação a R$4,50 e esse se voltar a R$4,38. E vamos caçando, né? Torcendo aí, para que um dia ela venha a dar essa pechincha para a gente. Eu acompanho o RI dela no Twitter e tipo assim, só notícia boa. Então, quando só rola notícia boa, eu sei que é contra intuitivo, mas não é a hora de investir. É a hora de observar. E aí, quando eu coloco no gráfico mensal, fica bem nítido para mim, essas duas vendas. E até teria uma terceira vendinha aqui, se vocês perceberem, tomara que o pessoal do celular consiga enxergar. Ele fez isso aqui, aí ele fez e depois aqui o último. Então, tem um pseudo fluxo aqui no curtíssimo prazo, de R$0,96. Se pegar o Fibo, fica A, B igual a C, D. Fundo, A, B igual a C, D. Aqui dá um migué. Mas se plotarmos em algum momento por aqui, assim, a gente chega no fundo. Então, trazendo esse cara para o momento atual, nem ele aconteceu. Certo? Então, vamos elencar, vamos vender uma estratégia, vai ser que caia no mínimo R$0,96, até no máximo, eu já esqueci, até no máximo R$1,30, ou R$1,42. Entre R$0,95 a R$1,50. Essa é a nossa estratégia para a JHSF. E realmente, seria muito... Se eu falasse algo diferente, seria algo diferente do que eu fosse fazer. Se eu for entrar para especular ou para investir no papel, só se ela cair esse tanto. Menos que isso, eu estou fora. Está certo? E se tudo der errado, aconteceu uma notícia muito ruim, não acredito que vai acontecer. Aí, eu não olho para os últimos vencedores, ou para os primeiros perdedores aqui, as últimas vendas. Eu olho para o primeiro vencedor das vendas. E o primeiro vencedor das vendas é grande. Aqui tem uma desvalorização. Ele vem e fez ABCD perfeito aqui, nessa região. Então, esse cara tem uma desvalorização maior, de quase R$4. Não acredito que ele vá vir. Não acredito que ele vá vir. Está certo? Então, eu vou focar nesses últimos ganhadores, ou os primeiros perdedores. E na metadinha deles, e no 1 terço deles, quase aqui. E vou projetando. Conforme ele vai subindo, eu vou levando. Se você é scalper, se você é curtíssimo prazo, ela chegou a fazer, até postei um vídeo sobre essa lateralização aqui no diário. Então, eu vou, para ser justo com vocês, mais curto prazo, R$4,10 e R$4,26. Tenho R$4,94 aqui, mas sinceramente, não. Não vejo como fluxo interessante. O que me chama atenção, e aí é mais price action, não é nem mestre de dividendos, nada disso. Quando a gente vence, resistência, 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 suporte. Então, quando há essa ignição aqui, quer dizer que isso aqui foi vencido. Está barato demais aqui, eu quero pagar mais. Está certo? Os investidores, o comportamento aqui é pagar mais. Então, o fluxo de alta, se é que a gente pode tentar domar essa empresa, esse papel, é esse aqui. Tanto esse, quanto esse aqui. R$5,81 é exatamente onde bateu. Então, você pode tanto pegar aqui, eu sou mais caprichoso, pego esse aqui. Caprichoso não, eu tenho as minhas neuras aí, pego esse aqui. Então, para mim, esse fluxo aqui de alta atual, é o que você pode mirar para trades, se você acredita nisso. Então, R$0,87, de R$0,80 a R$0,90, é o que ela está subindo. E na parte vendedora, você dever de casa é caçar esses menorzinhos aqui. Repetiu? Repetiu? Não. Qual que repetiu? Pequenininho aqui. A, B, igual a CD. Bom, aqui nem isso, se voltar, R$5,31. R$5,31 nesse, esse aqui vai dar muito próximo também, R$5,29. R$5,29 de novo, ou seja, pegou, pegou a ideia, captou, entre R$0,48 a R$0,60 de queda, e ela sobe R$0,90, R$0,80 e poucos. Então, tendência de alta franca. Eu mesmo aqui, no curtíssimo prazo, todo mundo falando, bem, estou fora, quero que ela faça algo no mensal, certo? Alguma coisinha aqui no mensal interessante, ou de desvalorização, ou de tempo, que seja aí um ou dois meses de venda, lateralização, para entrar dinheiro novo no mercado. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.